Então hoje a gente vai ter o treinamento dos cadastros de materiais, onde eu vou apresentar a função, demonstrar ali alguns processos de cadastro em si, a manutenção do próprio cadastro, pra vocês já irem pegando esse módulo de manutenção, de cadastro em si, né. Aqui eu estou utilizando o perfil de administração do sistema, ele vai ter todas as funções ali do sistema, né, como é o administrador, normalmente a TI tem acesso a todos, e está parametrizado aqui. Além dessa, vai ter também a suprimentos cadastros, que a farmácia e o almoxarifado vão ter acesso ali aos cadastros de materiais. Ao clicar na função, ele vai apresentar aqui a interface inicial, onde tem os principais campos, onde você pode localizar um item ou adicionar um novo item. A função aqui, quando ele fala cadastro de materiais, ele está envolvido ali o cadastro de medicações, materiais hospitalares também, e alguns materiais de insumo, como por exemplo, da TI computadores, peças que podem ser solicitadas. O cadastro de material é uma forma de padronizar todos os itens do sistema, tanto a nomenclatura, quanto a unidade de medida e algumas outras regras. Eu vou iniciar aqui o treinamento, demonstrando uma aba que tem aqui, que é a aba estrutura. Então, ao acessar a função cadastro de materiais, ele vai exibir aqui a tela de cadastro, mas você tem, clicando aqui na aba, você tem a aba estrutura. Todo material, ele tem uma divisão dentro do sistema. Você já está apresentando? Estou, está aparecendo. Para mim está travado aqui, mas está fazendo os materiais aqui. Travou mesmo. Apareceu? Sim, agora apareceu. Ah, beleza. Deixa eu só voltar aqui, então. Eu acessei a função cadastro de materiais, que tem a interface inicial aqui do cadastro, e na parte superior aqui eu vim para a parte de estruturas, que são as divisões dos cadastros de materiais. Cada material, ele vai ter um grupo, ele vai estar dentro de um grupo, de um subgrupo e de uma classe. Vou pegar aqui como exemplo, os materiais hospitalares. Então, eu cliquei sobre um grupo, materiais hospitalares, dentro desse grupo vai ter um subgrupo de material. Eu não sei se é a tua máquina, mas está travando a tela. Ela não está dando continuidade. Aqui ela está travada. Ali, antes que você abriu a tela, ela está travando. Está na mesma ainda. Engraçado. Quando você vai espelhar, ela fica, tipo, ela inicia, só que ela trava a tela, entendeu? Assim, está aparecendo. Tá, pode iniciar o fase aí, agora vem. É isso, não está muito mesmo. Não, não tem sido minha internet, qualquer coisa eu estou aqui. Beleza. Então, aqui é a minha estrutura. Eu tenho o grupo, o subgrupo e a classe. Aqui já tem alguns grupos padrões, como medicamentos, itens nutricionais, rouparia, entre outros. E você pode vir e adicionar também mais informações, ou clicando em ver, alterar a descrição do item. Vou pegar aqui como exemplo o grupo de medicamento. E dentro desse grupo, ele tem uma outra divisão, que é o subgrupo. Então, aqui temos farmáquicos de alergênicos, diversos. Então, tem toda a subdivisão dentro ali de um grupo principal. E dentro de cada subgrupo, você tem uma classe de materiais ou de medicamentos. Como por exemplo, aqui, esses de exemplo. Todas essas telas aqui, você tem a opção de adicionar, excluir e ver. Então, você tem essa possibilidade de adicionar um novo, excluir determinada informação, contanto que ela não tenha ali um dado filho. Por exemplo, se eu tentar excluir o grupo de materiais, ele não vai deixar, porque tem um subgrupo. E se eu tentar excluir uma classe de material que tenha materiais vinculados, ele não vai deixar eu excluir. Eu teria que excluir os materiais, para depois excluir aqui a classe. Só para manter essa integridade, tanto do banco e das informações também. Dentro de cada classe, ele vai estar atrelado a um determinado material ou um determinado medicamento. Por exemplo, eu vou pegar aqui a parte de antibiótico. Clicando duas vezes na classe, ele volta para aquela tela inicial, para a aba inicial de cadastro. E aqui eu tenho todos os materiais que são vinculados dentro daquela determinada classe. Aqui só tem um, se tivesse mais, ele estaria listado. Ele está arriscado aqui, significando que esse item está inativo. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, José. Boa tarde. Aqui eu estou apresentando a função cadastro materiais. Só fazer um recap ali, tá? Vou voltar aqui. Eu acessei o sistema, pesquisei aqui através da administração do sistema, a função cadastro de materiais, que vai estar liberado para esse perfil. Para vocês da farmácia e do almoxarifado, vai ter um perfil específico chamado suprimentos cadastro, que ele também vai ter a função de cadastro de materiais. Essa função aqui, quando ele fala cadastro de materiais, é onde você vai cadastrar todos os itens para padronizar, tanto a descrição quanto a unidade de medida, de materiais, medicamentos e de itens ali, como por exemplo, itens da TI, um computador, um gabinete ou algo do tipo. Então é aqui que você cadastra todas essas informações. Eu iniciei o treinamento aqui pela aba de estrutura. Todo material, ele está subdividido ali em uma classe, em um subgrupo e um grupo. Como, por exemplo, aqui os materiais hospitalares. Você tem o grupo materiais hospitalares, o subgrupo de clipe, por exemplo, e a classe clipe. A mesma coisa para medicamentos. Você tem os farmacos diversos, que seria o subgrupo, e a classe aqui com cada delimitador. E clicando duas vezes dentro de cada classe, você acessa as medicações que estão dentro dessa classe. Nessa aba de estrutura, tem a possibilidade de você adicionar. Então aqui já vem alguns padrões do sistema, mas você pode adicionar um novo grupo, um novo subgrupo e uma nova classe ali para ter esse controle. Tanto em relatórios, quanto para a utilização mesmo da ferramenta. Vou voltar ali para aquela aba de cadastro. Então aqui eu tenho uma medicação. Ela está arriscada aqui, porque ela está inativa. Então, contanto que tenha alguma movimentação de estoque, alguma movimentação com esse cadastro, eu não consigo excluir. Só consigo inativar. Então, entrei a nota fiscal de um antibiótico, por exemplo, e quero excluir esse material, porque está errado. Ele não vai permitir você excluir. Você vai conseguir mudar a descrição, vai ter os históricos, e tirando ali todos os itens de estoque, você vai conseguir inativar. Mas eu vou mostrar esse processo mais para frente também. Quando você acessa a função cadastro de materiais, ele vai exibir essa interface inicial, com as opções de adicionar e com a opção de localizar o material. Clicando em localizar, ele segue a mesma lógica das outras funções, onde ele abre um filtro. Você pode digitar o item que você quer localizar. E aqui você tem todos os itens. Sempre que tiver um incisa com um subliado no meio, significa que esse item está inativo. E sempre que tiver normal, negrito aqui, é que esse item está ativo. Para acessar o cadastro desse material, basta clicar duas vezes, que ele vai carregar para a tela de cadastro de materiais, todas as informações relacionadas a esse material. Então, por exemplo, preciso ali realizar uma modificação na descrição, ou nas unidades de medida, ou alguma informação do cadastro. Você pode alterar, e ao final clicar em salvar. Esses itens vão, sempre que você altera a informação, ele fica com o histórico também. Então, caso necessário, você consegue voltar. Mas, a princípio, esse aqui eu não vou alterar, que é um cadastro já final. E aqui você tem todas as opções. Para realizar a adição de um novo material, um cadastro de um novo item, basta acessar a função cadastro de materiais, clicar em adicionar, e realizar o preenchimento de todos os campos que são obrigatórios, que são esses asteriscos aqui em vermelho. Então, como a descrição da medicação. A descrição reduzida dessa medicação. Essa descrição reduzida, ela pode ser utilizada em etiquetas. Por exemplo, na etiqueta do lote ali da dispensação, para vir as medicações, a qual vai ser mandada para o paciente. Ou na própria etiqueta, onde tem o código de barra para dispensar esse item. Você pode utilizar a descrição reduzida, caso a descrição da medicação for muito grande ali, não caiba na etiqueta. Mas, normalmente, se utiliza a mesma questão. O padrão. O que eu vou preencher nos campos obrigatórios, como o tipo de material. Então, esse item é um material, é uma medicação comercial, um medicamento genérico, uma medicação manipulada, ou um serviço específico. Aqui ele está falando de serviços também, mas os serviços vão ser cadastrados em outra função. Não vai ser nessa específica de materiais. Então, no princípio, utilizaria esses tipos aqui, como gêneros alimentícios, para o caso de índices de nutrição. E materiais e medicamentos ali de cada tipo, conforme a necessidade. Grupo de receita não é obrigatório. E as unidades de medida. Aqui, ele informa o que é cada campo. Se você clica aqui ao lado dele, tem um info button, onde você tem as informações do campo. E ele te informa onde isso pode interferir. Então, é a unidade de medida de compra. Aqui ele não está muito detalhado, porque ele já é bem intuitivo aqui. Então, esse campo está relacionado à unidade de medida que o setor de compras vai utilizar. Como, por exemplo, você tem uma medicação que é comprada em caixa. Unidade de medida de estoque também é outro campo obrigatório. Ele é a unidade de medida na qual você estoca esse item. Por exemplo, em caixa também. A unidade de medida de consumo seria a unidade de medida do paciente, para dispensação do paciente. Acho que alguém sempre pode falar. Uma dúvida. Quando a gente preenche esse cadastro na relação da unidade de medida de consumo, tudo o que a gente for dar entrada, um exemplo, na compra, um litro, aí automaticamente já vai cair em ML no estoque. Isso, se fizer as conversões, sim. Por exemplo, aqui você tem uma caixa e aqui você tem ampola. Você compra em caixa, mas estoca em ampola. Aqui tem outro campo, que é o compra X estoque, compra versus estoque. Aqui você faz a conversão, por exemplo, 50. Então, aqui eu estou informando que na unidade de medida de compra, que é em caixa, ele vai converter 50 para estoque. Então, em uma caixa tem 50 ampolas. A mesma coisa se você comprar sem ampola e estocar sem mililitros. Aí, uma ampola tem 10 ml, por exemplo. Ele já tem essa conversão de que toda vez que entrar um item no estoque, um item de compra por estoque, ele vai trazer a unidade de medida e já vai converter esse item. A mesma coisa para a unidade de consumo, que seria o que dispensa para o paciente. Seria essa a dúvida? Sim, é isso mesmo. Que a gente tem uma dor de cabeça no cadastro aqui em relação a isso. Entendi. Sobre essa questão aqui da caixa, geralmente eu recomendo já colocar aqui na unidade de medida de compra a mesma unidade que você estoca o item, por exemplo, aqui em ampola. Sim, eu acho melhor, até na hora de comprar também. Porque às vezes um fornecedor tem uma caixa com 10, outro tem uma caixa com 20, aí fura um pouco o estoque, porque ele sempre vai pegar essa coisa. Beleza. Bom que você já tem essa visão. Então, aqui a unidade de medida de compra, a unidade de medida de estoque, e a de consumo seria aquela que é dispensada para o paciente, por exemplo. Então, aqui, como eu fiz, tem essa diferença da unidade de medida de estoque para a unidade de medida de consumo, eu preciso aqui no campo de estoque X consumo fazer essa conversão. Então, em uma ampola tem quantos mililitros? Tem 10 ml, por exemplo. Aí ele já vai fazer essa conversão ali, já para na hora da dispensação já cair certinho também. E um outro campo, não é obrigatório, ele sempre vai pegar o do estoque, mas você pode também colocar a unidade de medida de solicitação. Então, para aqueles casos que o setor faz o pedido de algum item, por exemplo, a enfermagem faz o pedido de um álcool, de alguma medicação ou de algum item, você pode já deixar informado aqui. Se deixa em branco, ele vai pegar o mesmo de estoque. Por exemplo, aqui... Então, aqui eu tenho os três principais campos de unidade de medida. O de compras, o de estoque e o de consumo. O de consumo aqui, esse aqui seria o principal, que vai aparecer ali para a prescrição, para a dispensação, mas é possível vincular outros também. Eu vou mostrar ali essa opção de ir para detalhes, onde vai ter mais detalhes ali dessas unidades. Como, por exemplo, essa medicação, ela é dispensada em mililitros, mas o médico pode prescrever em gotas, pode prescrever em miligramas, em outras unidades de medidas. Essa daqui seria a principal, e você teria as outras conversões. E para detalhes que eu vou mostrar mais para frente também. Os campos de conversão, como eu falei, é onde você vai informar os dados de conversão das unidades de medida. E aqui, um outro campo obrigatório é a classe. Como eu mostrei ali naquela aba inicial de estrutura, todo o material está englobado dentro de um grupo, de um subgrupo e de uma classe. Quando você informa aqui através... Edson, uma dúvida. Quando a gente for emitir relatório, qual é a unidade de medida de estoque que vai aparecer? É a de consumo? Ele sai para itens relacionados a estoque. Os relatórios em geral saem em estoque. A maioria dos relatórios do TASIS você pode configurar, tá? Então, é possível mudar. Por padrão, ele pega o de estoque, pros de prescrição, de dispensação. Ele vai pegar a consumo, né? Porque é realizada mesmo a dispensação. Mas fica a critério. Se você falar assim, ah, eu quero que todos os meus relatórios de controle de estoque, de gerência, sejam pela unidade de medida de consumo. É possível mudar, tá? É porque assim, igual o álcool. Unidade de medida de estoque, às vezes o cadastro vai aí em litro, que é a mesma medida de compra, só que a unidade de consumo é em mililitro. Aí no seu relatório você vê por mililitros? É, por mililitros aqui. Entendi. Porque a gente vende em ML, entendeu? Aí alguns itens, assim, quando é ampola, ou frasco ampola, ou unidade, dá certo. Agora clorexidina, esparadrapo, fita microporose, que são em centímetros, era essa a minha dúvida. Mas você falou que tem como configurar, né? Na hora de... De visualizar o relatório. Aham. Não, então ótimo. E aqui a gente tem o campo de classe. É, clicando em localizar, você vai ter as três opções aqui de localizador, o filtro, né? Por classe, por grupo, ou por subgrupo. Aqui tem medicamentos. Vamos pesquisar o grupo de medicamentos. Ele vai trazer todas as classes e todos os subgrupos. Se eu pesquiso aqui antibióticos, ele vai trazer ali somente as classes que tem esse item. Essa descrição, na verdade. E clicando duas vezes, a gente já vai relacionar esse item à classe, que está relacionado a um grupo, que está relacionado a um subgrupo, que também está relacionado a um grupo. É, o nome genérico. Então, não é um campo obrigatório, mas você pode também ter esse dado de itens genéricos. Então, você tem aqui o comercial e o genérico. Você pode fazer esse vínculo também, através do localizador. Você localiza. Então, primeiramente, você tem que cadastrar o material genérico, para depois você conseguir vincular ele. E o material de estoque. Eu queria até entender um pouco como é que é controlado o estoque aí, no caso. Deixa eu só pegar um vídeo. De exemplo. Por exemplo, a Novalgina. A Novalgina tem aqui a descrição dela, Novalgina. Quando entra a nota fiscal, é possível entrar pela Novalgina, só que o controlador de estoque, todo o estoque, ele vai estar com o nome de Pirona. Vocês fazem essa diferenciação, essa conversão? Ou entrou Novalgina, o estoque é de Novalgina. Entrou de Pirona, sódica, o estoque é de Pirona, sódica. José, a gente faz o seguinte, a gente evita usar nome comercial. Todos os nossos cadastros, a gente tenta priorizar o princípio ativo. Nada de nome comercial. Ah, bem melhor. Ah não, então, tranquilo. Então, ali naquele campo de... Deixa eu só adicionar novamente aqui. De material de estoque. Como ele vai ser ele mesmo o controlador de estoque, por conta ali de explicativo, você digitaria esse mesmo código aqui, para conseguir salvar. Aqui tem outros campos relacionados ali a dias, de que esse item vence por padrão, horário limite de dispensação, que vão ser apresentados ali mais para frente, em modos específicos. Mas aqui é interessante, só dar uma olhada, e caso tenha alguma dúvida, clicar no info button, que ele vai informar ali o que seria cada informação. Aqui no cadastro inicial, sempre é interessante também visualizar e conferir todos esses chatboxes aqui, que ficam na parte final do cadastro. Como por exemplo aqui o cobra do paciente. Então, se esse item ele é cobrado ou não do paciente, se ele vai cair na conta ou não, se esse item está ativo ou inativo, se a informação do preço da última compra, ele vai ser trazido ali na cotação, é interessante marcar esse aqui até para auxiliar o compras, para ter essa informação do preço da última compra, as informações da última compra também, aqui vai ter o fornecedor, validade, dias de entrega, formas de pagamento, já para facilitar o compras, a curva ABC, então se esse item ele vai gerar aquela curva ABC XYZ, se é uma medicação que requer uma receita especial, por conta da portaria, então para aquelas medicações que tem esse controle, você marca que ele vai exigir durante a prescrição médica, durante a solicitação médica, a receita especial, se é um químico perigoso, e aqui ele está falando sobre o exib do My Company, que é um portal que tem a parte do TASI, esse aqui não entraria agora, mas a princípio seria esse chat box aqui, que é interessante sempre visualizar, e sempre conferir quando vai realizar um cadastro de um item. Esse aí, achei super interessante esse filtro, se ele vai para a paciente ou não, porque a gente pode marcar, e já sai automaticamente do centro de curso, como se fosse uma passagem direta. Exatamente. Aqui eu peguei uma medicação já cadastrada, só para mostrar uma questão que tem a mais ali no cadastro, que é o ir para detalhes, que é um detalhamento maior do cadastro inicial. Com esse cadastro aqui, com essa tela inicial, você já consegue realizar algumas dispensações, realizar compras, porque ele já está padronizado. O ir para detalhes, ele tem alguns dados adicionais do estabelecimento, que você pode colocar para o item. Por exemplo, aqui ele já está informando que esse item vai para uma curva específica, ele está X aqui porque ele não gerou a curva ABC, como a base está limpa e não tem nenhuma movimentação de estoque, ele não gerou o ABC nem o XYZ, mas você já pode deixar já definido para esse item. Esse campo, inclusive, vou até deixar ele para ser possível alterar. José, a tua curva ABC é automática, de acordo com o fluxo de saída dos produtos? Isso, aham. Deixa eu até ver como é que ele está padronizado aqui. Sabe o que eu achei mais bizarro no que a gente usa? É a gente que coloca lá a curva. Você que define o ABC? Eu que defino o ABC, tu acredita? Caramba. Aí você tem que fazer o cálculo todinho. Não, é horrível. Eu tenho que olhar para o consumo, o que sai mais, tanto é que eu nem uso a curva ABC. Me confiando. ele está até parametrizado para o A ser 70%, o B 20% e o C 10%. Os que saem ali 70% do consumo, 20% e 10%. Aí ele já faz essa classificação. Acho que isso aqui já é padrão, né? Deixa eu até ver aqui. Agora surgiu essa dúvida. Ah, né? 20, 30, 50. Mas aí fica a critério depois, para a gente ver essa questão mesmo. Pelo que eu vi, está diferente. Retornando aqui. Aqui você tem algumas outras informações que o sistema já vai gerando ali automaticamente, como dias de intervalo para cotação. Ele entendeu aqui que no estoque atual, esse item tem ali uma autonomia de 15 dias, conforme a utilização. a quantidade mínima de estoque para a geração de ressuprimento e a quantidade máxima para a geração de ressuprimento. Aqui não é obrigatório, mas é possível preencher e o sistema também gera ali automaticamente. Esses dois campos aqui, eles estão relacionados aos pedidos de compra e aos pedidos de estoque também. Então, por exemplo, a quantidade mínima, ele está simbolizando ali que quando o estoque chegar a 75, ele vai entender que é a quantidade mínima e vai gerar uma solicitação de compra para o compras já ressuprir. Então, é o ponto de ressuprimento mínimo. É automático, né? Isso. Então, contanto que tem essas duas informações, ele gera automaticamente ali os pedidos. E aqui você tem algumas outras informações como o material que vai cair na conta. Por exemplo, você tem ali a adipirona, mas quando vai cair na conta do paciente, cai com outra descrição, com outra apresentação, você pode vincular aqui também no material conta para ter essa opção. O custo, por enquanto ele está baixo aqui, essa informação ele atualiza também automaticamente, mas você pode informar. E aqui tem algumas informações. Se esse item é padronizado, por padrão, quando você cadastra ele aqui na tela inicial, ele já entende que é um item padronizado da instituição e já deixa marcado aqui como padrão. Se esse item vai gerar um ressuprimento, por exemplo, aqui se você precisa ter o registro da Anvisa, a validade da Anvisa, é possível informar aqui também. Tem alguns itens, deixa eu até ver, que já estão com esses dados. depois eu vou ver alguns, mas alguns deles já estão com esse registro Anvisa e já sai na etiqueta também, caso seja necessário. E aqui tem alguns outros chatboxes, que por padrão ele vem marcado, mas é interessante também revisar ali durante o cadastro, como por exemplo, a prescrição. Então, esse item específico é permitido para realizar a prescrição ou não. Então, por exemplo, a TI ali vai cadastrar os insumos do setor, contador, impressora, tôners, ele vai desmarcar, eles vão desmarcar aqui a prescrição, pois não vai aparecer na prescrição médica ali para ter essa possibilidade. A mesma coisa para a requisição. A requisição, ela é utilizada pelos setores, pelos centros de custos, seria o pedido para o centro de custos. Se esse item não pode ser solicitado pelo setor, ele só pode ser prescrito, você pode desmarcar a requisição, que ele vai tirar essa, ele não vai permitir realizar a solicitação, a requisição desse item, nem vai aparecer ali no localizador de materiais. Baixo estoque do paciente, então, aqui ele está falando do paciente, baixo estoque do paciente, mas ele era para estar com um X aqui, na verdade. Seria o baixo estoque X paciente. Seria o momento que você baixa do seu estoque e cobra do paciente. Ah, tem itens que é do centro de custo, como você falou ali, vai desmarcar aquela opção e vai desmarcar aqui também. O padrão, ele já desmarca as duas. Mas é interessante conferir. E se esse item é um material de estoque ou não? Então, esse item, ele já vai direto para um centro de custo, na entrada da nota fiscal, por exemplo, um computador ou algo do tipo, um insumo direto, ou seria um material estocável, que vai ficar em um estoque definido. Além aqui da aba de dados adicionais do estabelecimento, você tem outras abas, elas vão ser passadas em outros treinamentos, como, por exemplo, o faturamento, onde você vai fazer o vínculo da Simpro, da Brasíndice, as consultas, onde é possível ver as consultas de alterações, estoque, mas eu vou passar em outros treinamentos. O de hoje vai ser mais relacionado à farmácia também. Então, dentro do material, eu vim aqui em ir para detalhes e mudei para a sub-aba de farmácia, onde ele vai aparecer todos os itens que são relacionados ao cadastro por parte da farmácia daquela medicação, como as reconstituições, as diluições e as rediluições. Aqui já é possível fazer esse vínculo para no momento que for gerar ali os lotes para dispensação e também na prescrição, já aparecer os diluentes que podem ser utilizados nesse material, nessa medicação, as reconstituições e diluentes também, caso seja necessário. Todas as três abas, elas seguem o mesmo padrão, onde você clica em adicionar e ele vai ter um item de si e outro de então. Se o estabelecimento for esse, é possível criar também por idade, por exemplo, caso a idade do paciente seja esta ou caso o peso do paciente seja tal, então vai gerar determinada reconstituição ou geral. Para esse estabelecimento específico, sempre vai ser gerada uma reconstituição. Então, bastaria localizar e vincular aqui, buscando o item, vincular qual vai ser o item que vai ser atrelado a esse material. A mesma coisa para os diluentes e rediluentes. você pode ter a possibilidade de colocar peso, dosagem, alguns dados de via de administração para ter essa mesma geração do si. Então, caso englobe nessa regra, então vai gerar um diluente específico com a quantidade e unidade medida para já estar atrelado. Então, para aquelas medicações que precisam de diluição, já vai ser gerado para a farmácia dispensar também. Esse aí vai ser as amarrações, José Edson? Isso. Aí, uma dúvida. Se eu quiser colocar água e soro, vai aparecer lá para mim água e soro ou aparece só o principal? E como segunda alternativa, caso eu não tenha estoque ou estiver próximo a vencer, eu posso mudar lá? Ele vai aparecer os dois. Aí você pode retirar um e atender o outro. Porque aí eu tenho já o trabalho de descartar, eu pensei que teria, se a gente clicasse, teria a opção. Mas tudo bem. Essa opção, ela aparece lá na prescrição. É possível também, deixa eu só voltar aqui para a tela inicial, ele está aqui, por exemplo, disponível no mercado, né? Eu consigo parametrizar para deixar disponível quando houver estoque para todos os itens. Então, quando o médico for prescrever aquela determinada medicação que tem um diluente, ele vai validar esse campo. Se não tiver estoque, ele vai falar que não está disponível e o médico tem a possibilidade de selecionar o outro diluente. Por exemplo aqui, esse exemplo que você falou da água e do soro, né? Sim, que eles são doentes universais. Aí um ou outro atende. Lá eu posso colocar no cadastro principal da água, informando que ela só pode ser prescrita quando houver estoque, que seria aquele disponível no mercado, e a mesma coisa para o soro. Quando o médico for realizar a prescrição dessa medicação, vai ser apresentado o diluente e se o diluente não tiver estoque, ele vai informar e vai pedir para ele trocar o diluente. Que aí já fica ali na parte da prescrição. Mas quando gera o lote na farmácia mesmo, ele já gera com todos os diluentes que tiverem nessa regra. Ok? E a mesma coisa para os diluentes. Ok. Essa aba de medicação e prescrição eu vou passar em outro treinamento. Aqui tem várias abas, tá? Relacionadas à farmácia. Eles vão ser detalhados ali para cada módulo. Porque são bem específicas, principalmente prescrição. onde você tem alguns dados bem interessantes para limitar a prescrição do médico e também já para padronizar. Mas como eu falei, vai ser passado em outro momento. E eu vou demonstrar hoje as conversões. As conversões de unidade. Lá naquela tela inicial, na interface inicial aqui, onde eu informei os dados de unidade de medida de consumo, eu falei que era possível criar várias unidades de medidas para ter a possibilidade da prescrição e da dispensação também. Essas unidades, elas são feitas ali no Iparadetalhes, em farmácia, na aba farmácia, nessa aba de conversão de unidade. Então, aqui que você vai realizar todos esses vínculos de unidade de medida para conseguir prescrever determinada medicação. por exemplo, ele não está aqui como miligramas, mas é possível prescrever, o médico consegue prescrever também em gotas. Coloca aqui a prioridade, que seria a ordem de apresentação desse item e a quantidade de conversão. Então, dentro de um frasco, tem quantas gotas. Ali, inclusive, esse é de comprimido, mas para aqueles itens que tem essa conversão, você colocaria essa informação. aí já entra automático, né? Isso, quando o médico for prescrever, ele já vai... Por causa da prescrição, você querendo a conversão do cadastro da entrada. Entendi. É possível usar também essa conversão de unidade também na entrada da nota fiscal, nas entradas de estoque. Eu só não... Eu vou até revisar essa configuração porque eu acho que não está feita ainda. Só não está aqui. mas normalmente utiliza mesmo a padrão até para não confundir muito, para não bagunçar a entrada de estoque, a entrada de nota e as compras mesmo. Aí fica a critério. Então, as conversões, eu posso criar várias regras de conversões informando ali a prioridade que seria a sequência de apresentação que cada item vai ser apresentado. Então, ele sempre vai apresentar primeiro a capa inicial e depois ele vai ordenando aqui conforme a prioridade cada conversão para o médico conseguir ter essas opções também. e o último item é o vínculo do kit prescrição. para aquelas medicações que são atreladas a uma agulha a uma seringa a um item padrão a um material padrão que você já dispensa você consegue fazer esse vínculo através do kit prescrição então é possível fazer também aquela regra de sim então você informa setor via de administração dosagens idade peso e informa o kit que vai ser atrelado por exemplo o kit de aplicação modelo esse kit ele é cadastrado na função administração de estoque então ele é atrelado aqui a função administração de estoque na aba kit materiais aqui você consegue padronizar todos os kits cirúrgicos quantos kits de aplicação vários outros mas aqui como é relacionado ao material a dispensação da medicação teria que com atrelado ao medicamento se fosse cirúrgico ele estaria cirúrgico para essa aba de kit material eu vou detalhar no outro treinamento que vai ter deixa eu só até conferir aqui isso ele está ali para amanhã que eu já vou detalhar essa questão completa do kit material e já vou demonstrar onde ela interfere porque aqui você já padroniza tanto as caixas cirúrgicas tantos kits de dispensação setor e dispensação de medicação também mas seria nessa tela na administração onde está padronizado o kit com o título dele e todos os componentes que vão ser gerados então a agulha a seringa aqui ele está a água mas ela pode ser utilizada tanto aqui no componente do kit quanto direto aqui na diluição as duas formas ele vai gerar esses itens para dispensação da farmácia então no cadastro de materiais eu fiz o vínculo do kit prescrição informando que toda vez que realizarem uma prescrição do kit dessa medicação ele vai gerar o kit modelo de aplicação com esses componentes e vai aparecer ali para a farmácia dispensar esses componentes com as quantidades definidas uma dúvida é se eu precisar acrescentar uma agulha ou uma seringa a enfermagem tem que exitar ou eu posso acrescentar aí na prescrição você consegue é possível você adicionar também os materiais inclusive eu vou deixar anotado aqui porque por padrão ele está parametrizado para você só conseguir dispensar o que está na prescrição e o que está ali já gerado mas eu vou ativar ali uma opção você pode adicionar materiais a mais também eu só exclui esse aqui que é uma medicação já padrão então eu demonstrei as estruturas a manutenção de cadastros as conversões regras de diluições e de material ok é só mostrar uma coisinha também das manutenções que é relacionado aqui a inativação quando você inativa o item caso ele tenha saldo em estoque o sistema ele vai te avisar e não vai permitir você inativar porque você tem em estoque esse item então na minha farmácia eu utilizei a morfina por exemplo e estou tentando inativar esse cadastro ele não vai permitir inativar por conta de integridade você precisaria tirar esse item do estoque por exemplo uma perda ali ou um ajuste de estoque inventário em si para depois conseguir inativar esse item esse processo de retirar do estoque essas movimentações de perda eu vou demonstrar também em outro treinamento como esse aqui é mais relacionado a cadastro então seria basicamente isso quando você inativa o item por exemplo eu inativei essa morfina por conta da unidade de medida que estava errada por conta de uma classe ou algo do tipo lembrando que a partir da hora que tem movimentação de estoque você não consegue modificar algumas informações até por questão de integridade então você já tem lá no estoque alguns comprimentos dessa morfina você não conseguiria mudar essa unidade de medida porque senão essa informação que já está lá no estoque vai ficar divergente então para isso você inativa essa informação salva e aqui através do botão direito você tem a opção de duplicar esse cadastro então a partir da hora que você duplica você já tem várias opções para marcar como por exemplo diluentes kits a parte fiscal regras de convênio que seriam as regras de cobrança os vínculos de brasil e assim por diante já para reaproveitar o cadastro completo do material para você não precisar fazer todo o vínculo do zero de todas as informações você só alteraria aquela informação que você precisa corrigir para esses itens que tem movimentação se o item não tiver movimentação você consegue realizar essa alteração tranquilo eu recebi também a planilha com as cargas com os materiais grupos e algumas unidades de medidas eu vou subir essa informação dessa semana e vou entrar em contato até para vocês já validarem todo o cadastro se está correto as unidades de medidas tudo mais para validar vai ter uma empresa agora José terceirizada no hospital onde eles vão fazer uma revisão geral de cadastros descrições e etc talvez a gente vai subir ainda outra carga e assim ontem o pessoal me falou mesmo que teria essa questão eu faço essa carga inicial até para conseguir ter em estoque para vocês movimentarem treinarem validade ótimo e antes de entrar em produção a gente sobe essa que é a final combinado beleza não sei se tem mais alguma dúvida em relação ao cadastro tranquilo acho que um dia a dia a gente for cadastrando um ou outro vai surgir algo a gente vai entrando em contato mas eu creio que não é nenhum bicho de sete cabeças não beleza maravilha fechou acho que eu já tenho o nome e o e-mail de vocês então eu vou pegar aqui vou atualizar e já vou mandar essa documentação e o vídeo do treinamento para vocês também e o